Olá pessoal, meu nome é Leandro Tucho, eu fui diretor de arte de agência de propaganda por 15, 16 anos em Santa Catarina, até 2016. Em 2016 eu mudei de país, mudei de profissão e saí do mercado criativo. Agora, recentemente, eu tive vontade de voltar e eu quis voltar como ilustrador. Eu sempre desenhei, mas desenhava para os meus trabalhos, para os meus jobs, dificilmente eu atendia outras pessoas, muito por medo de que o meu trabalho não atendesse às expectativas, muito por medo de que as minhas skills, as minhas habilidades não atendessem, não fossem compatíveis com o que o mercado espera. E por isso eu procurava sempre jobs menores, jobs que eu julgava que teriam um nível de exigência menor, o que não é verdade, porque geralmente são os jobs que dão mais trabalho, porque eu acreditava que o meu trabalho não era bom o suficiente, então eu não poderia cobrar muito. Então os valores que eu cobrava eram R$300, R$350, R$500, quando era um pacote, mesmo assim o pessoal reclamava. E obviamente não dá para viver com esse valor. Então quando eu resolvi voltar e trabalhar como ilustrador, de fato, e viver disso, eu fui atrás do curso do Vitor e aplicando as técnicas que eu aprendi com ele, no meu primeiro job, no meu primeiro orçamento aprovado, eu cobrei R$4.200 e foi aprovado instantaneamente. Uma mudança de postura, uma mudança de posicionamento, uma mudança de estratégia de carreira, e isso eu consegui no primeiro mês aplicando as técnicas. O primeiro e-mail de retorno, o primeiro e-mail de atualização que eu mandei, eu já consegui fechar esse trabalho de R$4.200 e tenho recebido pedidos de orçamento constantes por conta do Ilustra S.A., da maneira que o Vitor ensina, da maneira que o Vitor explica e, enfim, da estratégia de carreira que o Vitor ensina. Então, eu já tirei o investimento de volta e eu só vejo... Eu tenho boas projeções para o futuro. Valeu, Vitor. Valeu, pessoal. Até mais.